É o programa Pesta Popular, hoje musical, também conversando, falando sobre esse problema mundial que está acontecendo e também a gente aproveitando, levando música, alegria, sabemos que os problemas são gravíssimos que estão acontecendo no nosso planeta mas também temos que sorrir, se divertir um pouco e seguir a vida e o que será amanhã? Será que nós vamos acordar amanhã e não vamos ver mais essa notícia? Parece que nós estamos assistindo um filme, né? Só que esse filme está começando a ficar muito complicado, cheio de uma hora é uma coisa, uma hora é outra mas sabemos da gravidade, são vidas que estamos perdendo, né? E até quando fala que essa gripe é mais das pessoas de idade, acima de 60 anos, são pessoas, são seres humanos porque nós também vamos chegar lá, eu já estou um pertinho, o outro já chegou, são vidas, né? No mundo, nesse universo aí. E os nossos políticos, nós elegemos, tem que resolver, tem que ter atitude, tem que descobrir, não é? Trelhar, a gente fala coisa com coisa, mas vamos para lá também com o líder sindical também, meu amigo Geraldinho, também da alimentação Fala para mim, Geraldinho, o que você está achando? Você que é um cara que está há tantos anos também, presidente da alimentação, hoje a junção do sindicato, hoje está nessa formação O que você está achando, Geraldinho? Fala para a gente aqui do Festa Popular, o que você está entendendo tudo isso? Já que você é mais conhecedor do trabalhador. Fala aí, Geraldinho. Boa tarde, meu amigo Nerevan Silva, é uma satisfação, um prazer, uma honra poder estar aqui levando a nossa mensagem ao nosso Brasil, a esse público maravilhoso e dizer que essa doença veio e está atrapalhando a vida do ser humano, a vida das trabalhadoras, dos trabalhadores Mas de antemão, Nerevan Silva, eu quero agradecer as trabalhadoras e os trabalhadores do setor de laticínio e alimentação de São Paulo, que continua em atividade parcialmente, porque tem muita gente que às vezes não tem conhecimento mas a nossa categoria tem grandes empresas, como a Danone, como a Nestré, que produz produto de primeira necessidade produtos esse, que é usado como medicamento, então esse setor não pode parar e os trabalhadores do nosso setor têm dado esse grande exemplo e também está aí o companheiro Carlão, que é o nosso presidente, acabou de falar está na ativa, estamos trabalhando, nós estamos tomando todos os cuidados mas nós estamos na ativa, trabalhando também, acompanhando a nossa categoria e fiscalizando as empresas do setor se assim ela está dando todos os cuidados necessários às trabalhadoras e os trabalhadores que da nossa categoria continua em atividade por ser uma categoria de produtos essenciais produtos esses que não podem faltar na mesa do consumidor então nós temos que agradecer a nossa categoria e parabenizar as trabalhadoras e os trabalhadores e parabenizar também a nossa diretoria, o nosso presidente que deixou toda a nossa diretoria em sistema de plantão para poder dar atendimento a todas as trabalhadoras e os trabalhadores que tanto precisa do seu sindicato nesse momento de agonia, nesse momento de dificuldade sabemos que essa cronavírus aí que veio ela veio, mas ela vai do mesmo jeito que ela entrou, eu tenho certeza que ela vai sair e a gente percebe que isso não é mais do que uma gripe claro que sim, uma gripe perigosa para as pessoas que estão em idade avançada para pessoas que não estão imunizadas mas nós, eu acho que estamos com toda a saúde perfeita e nenhum perigo tem mas temos que ter também as nossas precauções de higiene conforme manda a nossa legislação do nosso país e eu quero aqui mais uma vez parabenizar as trabalhadoras do nosso setor principalmente das indústrias trabalhadores e trabalhadores de merchandising que estão dentro dos supermercados repondo as mercadorias para que os consumidores possam levar e assaciar a sua fome eu quero de pronto, em nome de toda a nossa diretoria em nome do nosso presidente Carlão agradecer a todas as trabalhadoras e os trabalhadores que junto com nós estão e dizer às trabalhadoras e os trabalhadores que o nosso sindicato não fechou nosso sindicato está de portas abertas dando atendimento a todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores do setor e agora